Liberou o CS2 pra geral, aparentemente, e eu já quis testar esse novo modo de matchmaking Premiere, que você vence a partida fazendo apenas 13 rounds. Vamos ver como é que tá jogando, primeira vez, com as minhas skins no CS2, mano. Vamos que vamos. Nossa, já começou? É, vamos lá. Nossa, eu tô perdido. Pô, não joguei comp ainda, joguei só Matamar. Eu tava mudando tudo, tio. É, vamos que vamos. Vai! Tem um Xuxa lá. Pô, Hippie e Jigna no mesmo time é forte, hein? Que isso? Mano, minha pistola não tá fazendo som, velho. Bugou. Ó, tem costa, tem costa, tem costa. Tem costa. Nossa. Esse aqui acaba em quantos rounds? 13. Igual com a vaga. Vixe, mano, não pode bobear não, mano. Vai, vai, vai. É doce, né? Fica banana isso. Tem cimento. Vou jogar por cima eles. Tem cimento, tem cimento. Tô travando. Ei! Nossa, tá aqui, mano. O cara é forte. Morto. Morto CT. Vai, vai. Ai! Esses milhões são nomes. Ah, tinha mais um ainda. Ai, pô, nosso. Foi pro 3D, mano. Vou plantar. Caralho, onde que planta? Ai. Não dá pra plantar no cantinho mar, né, velho. Nossa. Ah, a banana me pegou já. Pega esse C4 aí. Pega esse C4 aí, rapaziada. Nossa! Ó, tem aqui, hein. Tem aqui, hein. Enxado. Voltou. Voltou pro bomb. Ó, cara, pode pegar o smoke aí. Mas morreu, caralho. Tá aqui, tá aqui. Morreu, morreu, morreu. Vai, vamos entrar nessa B logo. Vou smogar aqui caverna. Pera aí. Tem CT, tem CT. Tem bombe, tem bombe. Olha, olha. Peguei 3D. Não, acho que ele recuou do bombe. Ai. Tem igreja. Ai, C4 caiu ali. Igreja tem. Cadê C4, mano? C4 tá ali atrás, hein. Ai, tem uma igreja. Tem uma igreja, tem uma igreja. Ai, tem uma igreja. O 3D tem um. Tem um CT. Boa. CT, 1. Boa, boa, boa. Mano, esse menu de compra, eu vou dar uma era velha que tu vai com essa porra. Nossa, nossa, nossa. Eu achei uma bosta. Toda hora eu compro alguma coisa errada, velho. Dá pra mudar isso? Ainda não, eu quero o resultado, né? Dá, você vai inventar e arrasta a arma pro outro se quer. Ah, não sabia. Eu achei que não dava pra fazer isso. O Cabral é um gênio, velho. Eu já fiz isso sem querer. Bala do Cabral, mano. Rachão. Ah, filha da mãe. Pegou de AUG. Nossa, velho. Vamos molar eles aqui. Vencimento. Nada. É, eles estão... CT. Morto. Ok, certo. Noquei caixão. Pode plantar aí, mano. Ai, tem aqui. Sai aqui no pão. Nossa, tem que ter banana, mano. Plantei, plantei. Ok, I'm putting it down here. Mano, eu vou segurar essa flecha aqui. Vou bangar eles, vou bangar eles. Eu tava mutado. Vai entrar a banana. Tá de AUF. Cravado. Nossa, tem um CT. Tem CT. CT e banana. Vai querer varar você. Vou ganhar no time. Ah. Não acredito que ele veio tão rápido. É que você foi muito ganancioso. Muito. Estou que tava ali, né? Ah. Ele não tava aqui. Ganhou no tempo. Tô sem mole, mano. Vou bangar ele lá na frente. Tô atrás aqui, mas tá aí. Ah, quase peguei. E voltou. Já? Tá meado, tá meado. Vai, volta. Tira ainda, hein? Vou smocar a CT. Bombe, tem mais um. Bombe. Na esquerda, né? Vamos bangar uma. Muito cego, né? Ah. Ah, só. Tem um CTzinho. Garantia aqui, mano. A CIDADE NO BRASIL 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 É aqui acabou a cabecinha maluco l a acredito velho vai ganhar não tem como ver a mano eu não acertei nada e não errei nada nele se tivesse ficado quieto era a mesma coisa que você falou só gostou essa liga que isso maluco ta maluco as táticas malucas ta na bomba ta refusando atira e aí e aí e aí